Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. Eu acho que a nossa base, tá, era uma base de dizer o seguinte, olha, a gente vai brigar, mas nós não vamos romper. Então a gente tem discussões fortes quando a gente não chega num acordo, espera, não toma decisão, dorme em cima do assunto. Não é todo mundo que pensa igual, tá, são discussões realmente grandes em cima de como fazer, principalmente quando a gente começa a falar em alocação de capital, tá, da onde investir, como investir, quais são as prioridades, decisões que são, às vezes, poucas decisões, mas são decisões grandes, né. A gente está investindo hoje em torno de 5.6, 6 bi de reais ao ano, então você pode imaginar aí o que tem de discussão por trás para poder alocar isso. Tem divisão estratégica, né. Exato, quais são as geografias, quais são os países que nós vamos sair, né, hoje estão em nove países, mas enfim, nós estamos em 13, 14 países antes, né. Hoje temos uma empresa menor e muito melhor, né, mais desalavancada, pronta para reinvestir nos projetos que a gente acredita, mas eu acho que olhando assim um pouco para o lado da governança, tá, a gente tem essa fundação de não romper, né, quase que um acordo, assim, que já vem lá de trás dos que eu vi o meu pai trabalhar com meus tios, com meu avô, quer dizer, a gente discute, mas não rompe. Na governança em si, e mais recentemente nessa nossa transição para um executivo, né, onde nós saímos da executiva e hoje estamos no conselho, são conselheiros com dedicação exclusiva, né, atuando muito forte através do comitê de estratégia e sustentabilidade, são reuniões mensais onde a gente detalha as principais decisões que estão em conjunto, as principais decisões. A gente chegou à conclusão na época, com o Gustavo, disse, olha, uma empresa familiar, centenária, que está fazendo essa transição, quais são as chances de dar errado? Olha, só é 70%, apenas 30% dessas decisões, dessa transição, dá certo, dão certo, 70% dá errado. Bom, mas a gente diz, olha, nós vamos fazer dar certo, tá, então a gente criou lá um Rules of Engagement, né, que era, no fundo, trabalhar fortemente comunicação, tá, e mostrar para as equipes que era para valer aquela transição que a gente estava executando naquela época, né, isso foi em 2000, final de 2017, início de 2018, seis anos. Existe só uma curiosidade, um frame, assim, desses 30 que dá certo, alguns fatores de sucesso que vocês avaliaram? Cada família, cada negócio, cada empresa tem o seu momento e o que funciona conforme a sua cultura e o seu momento, né. Para nós, eu acho que o que deu certo foi a intenção, realmente, de que, olha, nós estamos prontos, é a nossa, é a nossa, estamos convencidos que esse é o caminho, essa é a melhor utilização do nosso tempo, tá, e a gente tem essa residência no Comitê de Estratégia e Sustentabilidade, onde é ali que a gente vai tomar as grandes decisões de alocação de capital e avaliação de pessoas. Então, hoje, nós temos duas grandes prioridades, tá, que o Claudio, o André e eu temos, que é avaliação dos principais líderes, recrutamento e performance e coaching dos principais líderes e alocação de capital dos principais projetos. Então, é isso que a gente dedica grande parte do tempo, fora, claro, todo o tema de o guardião da cultura, a promoção, essa transformação cultural que a gente vem tendo desde 2014, que começou esse trabalho, lá, começou lá atrás, com a Walk the Talk, que nos ajudou muito nesse trabalho, é, de simplificação, leaders, develop leaders, abertura, é, a gente ganhou muita agilidade nesse, ao longo desse, desse tempo, dessa nossa transformação cultural. E tivemos também a sorte de ter alguém dentro de casa, que é o Gustavo, que é o nosso CEO, né, que sabia como que a gente trabalhava, entendia onde que estava a força e a fraqueza de cada um de nós, né, entendia que existia uma complementariedade de nós três muito grande e que ele era, ali, um grande aliado nessa transformação. Então, eu acho que a gente acabou dando certo por esse nosso alinhamento, diz, olha, o seguinte, vamos fazer dar certo, não tem bypass, então, tudo que a gente faz, a gente opera através do CEO, tá, então, é uma, é uma disciplina, de novo, germânica, tá, em cima de como que a gente opera, como que a gente fala. E, né, e considero que todos vocês foram operacionais, né, na empresa, né, que conhecem bem o dia a dia e tudo mais, né, então... Exatamente, operacionais e complementares, porque o Cláudio sempre foi engenheiro, chão de fábrica, tecnologia, o André sempre foi recursos humanos, estratégia e governança, e eu sempre fui com mais comercial. Então, a gente teve sempre uma complementariedade grande, né, que eu digo que quando a gente olha, nós somos hoje quinta geração, quando a gente olha sexta geração, a gente não tá atrás de uma transição ou de uma sucessão, a gente tá atrás de um novo time lá na frente, né, não é uma pessoa, a gente tá atrás de qual que é a complementariedade desses indivíduos que vêm jogar esse novo jogo, essa nova economia, enfim, essa é a nossa pauta. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.